E aí, rapaziada, eu vi esse aparelho aqui no marketplace do Facebook, né, e achei, tipo, achei interessante pela quantidade de itens, né, caramba, velho, tipo assim, é complicado você comprar no Facebook e você não conhece o cara, você não sabe se ele vai te entregar aquilo ali, se ele mexeu, se ele queimou, sei lá, mano, é bem complicado, mas de qualquer forma, né, achei o preço interessante, é um Xbox 360, me parece com dois controles ali, não dá pra saber pela foto exatamente se é um controle original ou não, é uma foto de muita baixa qualidade, né, devido ao, deve ser o celular do rapaz, eu não sei, ou compressão do Facebook, não dá pra saber, parece que tá com a fonte, correto, a fonte, o Xbox, correto, o Xbox com a versão Slim, né, Kinect, Kinect já parece que foi mexido pela foto aqui, né, já tá até aberto lateral, quer dizer, ó, o videogame tá rachado aqui, correto, né, Kinect foi aberto, os controles, já deu pra perceber que um é paralelo aqui, correto, o que é sem fio é paralelo, já deu pra perceber, só olhando pela foto aqui, ó, paralelo, mas beleza, os paralelos do... deu pra perceber que o outro aqui, ó, não dá pra ver a marca, mas também é paralelo, quer dizer, dois controles paralelos, um Xbox e alguma coisa. Ah, probabilidade de se tá queimado, velho, bota aí 500% queimado, alguma coisa que tá queimada, tá com a fonte, beleza, tá com o cabo de áudio e vídeo, como vocês podem ver, tá o Xbox, né, e tá aí, tá tudo aí, 150 reais, beleza? Conversando aqui com o rapaz, ver conversa, conversa, a gente iniciou a conversa ali, pá, trocar uma ideia com ele, lógico, certo? Trocar uma ideia com ele, ele mostrou essa primeira foto aí, aqui no cantinho eu tô vendo que tem outro aparelho em pé ali, eu fiquei na dúvida, assim, pô, Que aparelho é esse aí no canto ali, velho, né, ao longo da conversa ali, a gente foi trocando a ideia, pá, 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 não vou mostrar que vai aparecer outras informações ali, no final das contas, no final das contas, ele me disse que aquele aparelho ali era um, esse primeiro aparelho aqui, cadê? Esse aparelho aqui, bem no cantinho aqui embaixo, é um outro Xbox que ele não testou, né, que tá assim à frente, esse aparelho ali é o Xbox, Xbox 360 Arcade, né, Pode ser o Elite, o Elite, pra quem não sabe, é uma versão preta, uma versão escura do Xbox 360 que eu acho linda, né, e sempre que tem aquele aparelho, de repente eu consigo reformar ele pra mim, né, e cara, tipo assim, acabei negociando com o rapaz, ele pediu pra mim um pix de 10 reais pra poder ele trazer a parada, Beleza, 10 reais, né, mandei os 10 reais pra ele, ele vai tá trazendo pra mim, a gente vai tá acompanhando aí, se você quiser acompanhar essa história, rapaziada, se inscreva no canal, né, ative aqui a notificação aqui, bota o coraçãozinho, e vai tá completa lá no YouTube, no canal general dos games, beleza? Forte abraço, até ao fechamento, conclusão dessa história, beleza? Então, tamo junto, ele vai tá trazendo, logo logo vai ter atualizações pra vocês, beleza? Fui!